Resolução da questão 58 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundatec. Questão 58. Sobre os conjuntos numéricos, analise as assertivas a seguir. Uma primeira coisa a fazer nesse tipo de questão é relembrar quem são os conjuntos numéricos. Nós temos o conjunto dos números naturais, que é o primeiro conjunto, onde nós vamos ter os números inteiros e positivos a partir do zero. Então, zero, um, dois, três e assim sucessivamente. Depois, nós vamos ter aqui o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, onde vão entrar os números positivos e negativos. Então, vai aparecer aqui o menos um, menos dois, menos três, até menos infinito. Depois, nós temos o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, onde dentro desse conjunto nós vamos ter todos os números que podem ser representados na forma de fração. Então, nós vamos ter os décimais exatos, por exemplo, 0,1. Nós vamos ter as dízimas periódicas, que são números que a gente consegue transformar aqui em frações. E as frações, propriamente dito, um meio, vou usar aqui um negativo, menos meio. Ah, os números racionais, eles podem ser negativos? Pode, eu posso ter frações negativas. Depois, nós vamos ter os números irracionais, que são os números que não podem ser representados como frações. Então, nós temos aí o π, raiz de 2, raiz de 3. São os números que não dá para a gente representar como uma fração. E depois, para juntar tudo isso, nós criamos um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. Os números reais nada mais é do que a junção entre os racionais com os irracionais. Feito isso, feito uma pequena revisão, agora a gente faz a aplicação. Todos os números reais pertencem ao conjunto dos números racionais? Não, é o contrário. Os racionais vão estar dentro dos reais e não o contrário. Então, isso aqui está errado, vou colocar um x. A segunda afirmação. Pertencem ao conjunto dos números irracionais, que são os que não podem ser representados como fração, somente os números negativos e decimais? Não. Os números irracionais são os números que não podem ser representados como frações. A terceira afirmação. O conjunto dos números naturais é composto apenas por números inteiros positivos. Correto. Números naturais são os inteiros positivos. Então, isso aqui podemos marcar que está correto. E a quarta afirmação. São exemplos de números pertencentes ao conjunto dos números irracionais. Raiz de 2 e pi. Então, isso aqui também está correto. Portanto, vai estar correto apenas 3 e 4. Vamos buscar aqui nas alternativas. A alternativa correta vai estar aqui na letra E. apenas 3 e 4 está correto. Então, aqui esse tipo de questão é interessante para você fazer a revisão dos conjuntos. E outra informação importante. Os concursos da Banca Fundatec sempre aparecem alguma coisinha ali com relação ao conjunto de numéricos para você fazer esse enquadramento. Quem está dentro de quem, se tais elementos pertencem ou não a determinado conjunto numérico. Então, isso aqui é importantíssimo para estudar porque normalmente cai na prova.